Olá, queridos amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, Thalita Alves Rodas em Casa. Thalita sou eu. E eu sou o Jorge. Nós estamos aqui na estrada, se você não sabe, nós vivemos há 12 anos na estrada, dentro de um carro. E nesses 12 anos a gente tem muitas histórias para contar, não é Thalita? Muitas histórias. Nós fazemos palestras na estrada, nas escolas, casas de recuperação de dependentes químicos, cadeias, presídios, né? E hoje nós temos um vídeo especial, não é Thalita? É bem diferente daquilo que você tem assistido em nosso canal. Essa pessoa foi preso 340 vezes. Gente, é muito! E o pior, você precisa ver nesse vídeo o que as drogas fez na vida dessa pessoa. Então tá aí uma oportunidade de você ajudar um amigo seu. Talvez você, curtindo esse vídeo e compartilhando com outras pessoas, esse vídeo possa chegar em mãos de outras pessoas que estão envolvidas e que podem repensar um pouco da forma que vivem e que podem melhorar, podem fazer a diferença se quiserem. Então eu espero que esse vídeo faça a diferença não só na sua vida, mas naquela pessoa que você compartilhar. Então compartilha esse vídeo, mande para um amigo, passe para frente. Deixe o seu jóia caso você curta. Exatamente. Vamos assistir? Então, bora rodar. Bora rodar. Qual é o seu nome mesmo? Oi, meu nome é José Bartolomeu, que era amigo de Carroa, do Pernambuco. E ali eu comecei a aplicar a violência que eu aprendi do tráfico. Eu mudei e comecei a agredir agora a minha família. Comecei meus pais, minha mãe, minha família, meus irmãos, minhas irmãs. Isso com a arma na mão e forçando meu pai e minha mãe também para praticar esse tipo de hábito. Todos se tornaram viciados e foi aí que eu comecei a precisar de outra droga. Como foi que aconteceu, eu comecei a ter uma pica no meu pai e aí aconteceu errado. O que é pico? Pico é uma droga injetada na veia que é aplicada, tá certo? Porque tem a cocaína que cheira e tem a cocaína também que é a mesma coisa, mas não usa ela injetada. Eu comecei a injetar no meu corpo a outras pessoas várias sequerras, tá vendo aí? São macas, cicatrizes, da sete do braço, que eu não tenho mais veias, olha assim, não tenho mais veias. Isso quando você não tem mais ouro do mato, tudo são macas de picada de agulha. Aí você já parte para as pernas, né? Quando você parte para as pernas, aí a coisa já muda. Eu tenho aqui um canto que eu cortava aqui. Eu cortava aqui com a gilete para quando sair esse sangue eu pegar a agulha e aplicar dentro da veia. Então era um desespero tão grande para o uso, você vê o tabaco aqui, muito chocante. Olha, eu estou apertando, olha o buraco que ela deixa. Então eu estou aqui como milagre, né? Aqui escapei, a outra perna também. Você tem aí duas pernas que foram afetadas pelo bico. Aí vem também o nariz. O outro lado. Mas é que tudo isso que vocês estão vendo, são sequerras. São sequerras. Não quero falar para você que tem tudo. E essa sequerras está no meu roxo. A boca, falta dele, porque eu fui quebrado de todo lugar. Por causa da violência dentro das prisões. Levados a ser da polícia. Eles queriam de todo jeito me entregar a rapaziada, eu sei que eu assumia o meu usar. E comecei a dar tiro, levar tiro, porque a violência estava dentro de mim. E hoje eu trago bala. Isso é bala. Olha. Isso aqui é um projeto que vocês estão vendo. Isso aqui soltou uma marca de tiro, de facada. Vaca. Facada. Isso aqui nas copas. Então você está diante de situações... É como se diz... Nunca se pegue. Você tenta mudar. Melhor. Melhor você não entrar. Se entrar, sai. Se não for acessar de sozinho, sai de sozinho. Já sai de sozinho. Tem alguém que quer. Não é você. Agora para isso, cara. Você já tem que entender. Eu quero fazer uma pílula para você. Eu fui preso. Em toda a Pernambuco. Não era do Rio de São Paulo. Eu fui para a Pernambuco. Mas aqui na redondeza de Pernambuco, eu fui preso 340 vezes. Hoje eu sou casado, 3 filhas, vim construir toda a minha vida depois do fundo do poço. Porque tem o fundo do poço, e tem você cavado aqui no fundo do poço. Eu estava no fundo e ainda cavado. Eu estava descendo. Um dia de sete para mim paga. Porque se você não parar, alguém vai parar você. E eu não me toquei com essa parada. Parei. Fui trazendo para uma casa de recuperação. Que é o sábado de Carguaru. E nessa casa eu fui recuperado, fui tratado, fui amado. E hoje eu sou o presidente dessa casa de recuperação aqui em Carguaru. Que tem uma dificultura muito bem apençoada. Está lá no nosso site. Está lá no nosso próprio trabalho. E é para você, jovem. A droga está fora. E você tem que dar lente. Senão a barra vai afundar. Despeca para Deus. Porque Ele te ama. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Como você é importante. Como você vale o ouro. Até que disseram que não valia nada. Mas é mentira. Você vale mais do que o mundo inteiro. O ser em especial. E se ame. Se ame. Porque se você não se amar. Infinimente. Ninguém vai te amar. Agora diante de vocês. Agora eu quero dar um abraço nesse... Amiguinho. Amigo que eu entrei... Obrigado.